A questão dos desafios que nós temos pela frente nesses próximos três anos aí, então deixa eu responder essas duas questões. Os maiores desafios aí, para mim, como procurador do município, seria criar uma estrutura própria para a procuradoria do município, dar mais condições para nós procuradores podermos trabalhar com mais funcionários, mais servidores, mais estagiários, um espaço adequado com a biblioteca. Então, esse é um desafio pessoal meu, que eu já conversei com o prefeito a respeito. Nós já elaboramos um projeto de engenharia e já fizemos um orçamento para, então, executar. Outro desafio seria expandir o desenvolvimento do município de Iruaçu às margens do Rio Passa 3. Então, na minha opinião, acho que deveríamos ter mais incentivo público, mais interesse político em desenvolver essa área aí, que faz parte do perímetro urbano, que você já leu aí, que vai desde ali o córrego Passa 3, o Rio Passa 3, até o Láxia da Mesa. Acho que nós poderíamos aproveitar melhor esse espaço, desenvolver melhor esse espaço, seja através da construção de avenidas, de estradas, para facilitar o acesso dessas pessoas, urbanizar essa região. E acho que nós poderíamos desenvolver muito nesse sentido, criar como se fosse uma orla ao longo aí do Rio Passa 3, até chegar no Láxia da Mesa, até chegar na Praia Generosa e o acesso ali à rodovia. Não sei nem o nome daquela rodovia que acaba se afundando ali no Láxia da Mesa. É a antiga G.O. 237. A antiga G.O. 237, da antiga ponte. Então, esse seria um desafio que eu gostaria de ver implementado em Iruaçu. E, por fim, a Praia Generosa, que é esse desafio aí. Pois é, nós tivemos uma reunião, né, Charles, no mês passado, agora já é mês retrasado, então já estamos em novembro. Nós tivemos, foi no dia 14 de setembro, uma reunião por videoconferência, né, com o presidente de Furnas, com o chefe do departamento de engenharia, com o diretor do departamento de engenharia de Furnas, com a superintendente de meio ambiente de Furnas. Nós tivemos uma reunião por videoconferência com a intervenção do deputado federal Francisco Júnior e pleiteamos ali, né, o que eu já falei aqui, que é a regularização da Praia. Estamos aguardando aí uma resposta, né. Então, nós estamos tentando resolver politicamente e administrativamente antes de tentar a via judicial. A via judicial, ela é o último recurso, né. Então, nós estamos na esperança de resolver isso politicamente através dos nossos representantes aí no Congresso. Eles podiam nos dar essa boa notícia esse ano, né, Alexandre? Sim, com certeza. Porque é igual aconteceu em Camboriú, né. Lá em Camboriú houve o alargamento da faixa de areia da praia. Coisa fantástica. Maior da América Latina. O que já foi feito em Copacabana e nunca foi divulgado com tanta frequência como está sendo hoje em Camboriú. Eu estava lendo sobre o alargamento da faixa de areia lá em Camboriú. Eles demoraram 10 anos para poder conseguir executar o projeto. Para ter a liberação, a autorização, a licença ambiental. 10 anos, cara. Pois é, é isso que nós estamos vivendo aqui no Uruaçu. O nosso já foi 5, né. Estamos inteirando 5 agora. Lembrando que tem municípios na mesma condição que nós que tem praia. Minassu, São Simão, Palmas, Tucuruí e tantos outros, né. Então nós queremos ter o mesmo direito de não construir nada, mas de ter ali o ordenamento do espaço. Beleza, meu amigo.